A banda de Atibaia e Mairi Porã conseguiu a unir os talentos para conquistar todos os públicos. O mais novo tem 16 anos, o mais velho 22. O jeito jovem está nas caras, nas roupas, mas basta ouvir o som que eles produzem para ter certeza. Todos aqui são muito experientes quando o assunto é música. São cinco jovens veteranos que desde cedo aprenderam a tirar o melhor de cada instrumento em bandas marciais e fanfarras. Das bandas para o quinteto instrumental baixa escala, uma aposta alta. A gente faz um estilo de música bem variado, né? A versatilidade da banda já começa na mistura de instrumentos. Três trombones, uma tuba e uma bateria. O papel da bateria, assim, é causar uma certa bagunça. É um conjunto bem diferente, é novo no ramo, as pessoas vão gostar muito. Mas além de diversificar a combinação de sons, o grupo recria arranjos e consegue inovar com velhas canções. Se até o clássico de Mozart ganha nova roupagem, a marcha nupcial vira um contagiante chorinho. O grupo já está trabalhando o primeiro CD e se depender de criatividade e ousadia, ainda tem muito a surpreender neste ramo em que as novidades são sempre bem-vindas. Não são todos que gostam de música clássica. Então nós tocamos música clássica num estilo um pouco diferente para poder agradar a todos, né? E a gente acaba conseguindo esse efeito, né? E aí E aí E aí E aí E aí